Fala galera, tudo bem? O Edenilson voltou da Arábia, é exatamente isso que aconteceu. E o Inter quase perdeu um zagueiro titular para o jogo contra o Flamengo. Roda a vinheta aí, que eu vou te contar também sobre o Vergara. Fala galera, tudo bem? Obrigado pelos mais de 6.600 inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigado a todo mundo que está participando, muito obrigado para todo mundo que está fazendo junto aqui a nossa história. Galera, é o seguinte, o Edenilson está oficialmente de volta do mundo árabe. É isso mesmo. Nas últimas três rodadas, quando o Edenilson disse que não iria mais para o Al-Wittrad e que conseguiu se acertar com o Inter para permanecer e não aceitar a proposta do clube do mundo árabe que levou o Bruno Henrique do Palmeiras para fora, o Edenilson voltou a brilhar com a camisa do Internacional. São duas assistências e gol. Tem assistência contra o Red Bull Bragantino, tem assistência contra o Sport e tem o gol contra o Vasco. O Edenilson está de volta oficialmente com a camisa do Internacional. Um dos motores do Inter, um dos principais passadores do meio campo do Colorado, faz parte do que é chamado quarteto de luxo do Inter nesse momento do técnico Eduardo Cudê. Técnico Colorado que tem tanta confiança que no Grenal, antes mesmo de dar ponto e cabo essa história com o Al-Wittrad, deu para ele a abraçadeira de capitão. E mais, o Edenilson está de volta na Libertadores da América, fica à disposição contra a equipe da Católica. Vamos observar se o Cudê vai mandar um time titular ou mesclado, porque agora o Inter está mudando o foco, já que é líder do Campeonato Brasileiro, graças à derrota da equipe do Atlético Mineiro. E claro, seus próprios méritos são quatro vitórias em quatro jogos recentes pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Inter correu um risco hoje pela manhã, viu gente? Porque o Zé Gabriel, ele foi julgado pela expulsão no jogo contra o São Paulo. É isso mesmo. Todo cartão vermelho é passível de julgamento pelo STJD. E ele foi julgado, mas pegou apenas um jogo. Já cumpriu e está à disposição para o jogo contra o Flamengo, que acontece no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. É o jogo contra o Flamengo, que vai decidir a escalação para o jogo contra a equipe da Universidade Católica pela Libertadores da América. Para encerrar, sobre o Vergara. O empresário do jogador veio ao Brasil, pela informação que eu tenho, e não conseguiu avançar nessa negociação com a equipe do Internacional. Dá para dizer que o negócio vai deixar de acontecer? Não, mas também outros clubes já começaram a aparecer como interessados nesta possibilidade. Vamos observar os próximos dias para saber como serão essas movimentações. Lembrando que nós estamos com a janela de transferências do futebol brasileiro aberta. E Inter, Grêmio ou qualquer outra equipe que queira buscar um jogador está à disposição para contratar. Tá bem? Grande abraço, até a próxima. Fui! Fui!